sociais e marketing político e eleitoral no momento, ao ganho, o pessoal está reclamando que está baixo o som, é isso? O pessoal está reclamando que está baixo o som, alô técnica, alô, 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 eu sou João, dá para ouvir, gente? Então, vamos lá. Eu posso falar perto do microfone, então aumentar o tom de voz, não tem problema. Então, é muito estranho, né? Quem esteve aqui antes no painel das duas e meia, eu também estava aqui e eu mesmo publicitário envolvido com questões legislativas, a vida é uma coisa engraçada. Mas esse debate da lei de acesso à informação é um debate muito importante. Ele é, tecnicamente, o outro lado da moeda do debate sobre a lei dos dados pessoais que está agora em consulta pública até o final do mês no Cultura Digital. O projeto, ele é denominado PL 219, ele foi aprovado já na Câmara dos Deputados e nós, agora, foi enviado em abril do ano passado para o Senado e de lá, sofrerá algumas mudanças, provavelmente, e aí sim será enviado para se tornar lei. Mas ele é um tema muito importante, muito quente, porque ele trata de acesso à informação pública no sentido de... ah, melhorou muito agora. É um tema muito importante, porque ele trata do acesso à informação pública no sentido de manter aquela máxima de transparência pública e opacidade privada. E quanto mais dados a gente tiver, mais informações nós tivermos dos governos, mais transparência e, consequentemente, menor a corrupção. Porque nós temos condições, existem movimentos que trabalham esses dados, estudam esses dados, analisam e transformam esses dados em informações consistentes. Temos aqui na mesa o Guilherme Almeida, chefe de gabinete da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Daniela B. Silva, diretora da Esfera e participante da comunidade Transparência Hacker. Atu Serra Massuda, oficial de projetos do acesso à informação da artigo 19. Não é do, é da. Artigo 19 é uma organização. E estamos aguardando ansiosamente a chegada do Danilo Doneda, professor do CTS da FGV, que ocupará uma dessas duas cadeiras aqui da extremidade. Para não perder muito tempo e sem muitas milongas, a proposta do nosso debate aqui é uma mesa redonda, onde cada um fará uma rápida exposição e a gente aí parte para o debate, obviamente, interativo, incluindo também a plateia. E com a palavra, Guilherme Almeida. Obrigado, Caribe. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Guilherme Almeida. Eu venho aqui em nome da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. A gente tem participado dos debates relacionados à tecnologia já há algum tempo. Estivemos aqui ano passado falando do projeto e do processo de debate colaborativo de um marco civil para a internet. Está ainda em fase final de discussão no âmbito do governo. E um tema que tem a ver com esse tema também da internet é o tema do acesso à informação. Para não cansar vocês, eu vou contar de antemão o que eu vou falar aqui. Eu vou focar em dois pontos. Primeiro, eu vou ajudar vocês a enxergarem um mapa no meio dessa selva de leis, mas um mapa e um caminho nessa trilha do acesso à informação. O que a gente evoluiu, onde a gente já chegou e o que falta alcançar na legislação sobre acesso à informação. E depois eu vou contar cinco iniciativas, quatro ou cinco ou seis iniciativas diferentes que estão acontecendo, que estão rolando, que tem tudo a ver com o assunto e que vale a pena ficar atento e participar. Depois, obviamente, o debate continua e a gente vai ter, sem dúvida, uma rodada aí muito interessante de debate. Bom, primeiro, é importante, como eu imagino que vejo alguns advogados na plateia, mas sei que nem todo mundo é advogado, é importante fazer uma, em dois minutos, uma aula de Direito 101. Constituição, lei, decreto, insta normativa, portaria. O que é tudo isso e por que tudo isso é importante? Dá para enxergar mais ou menos assim. A Constituição é o sistema operacional do sistema jurídico. Então, sem ela nada funciona, você precisa dela para funcionar, ela coloca os princípios, ela coloca as regras maiores, a estrutura de relação entre os órgãos e tudo mais. Está na Constituição, mas está em um nível mais core, mais abstrato, mais geral e mais de camada, ou mais profunda, ou mais alta, como prefiram. Abaixo disso, você vai ter leis que são aprovadas no Congresso, que têm um caráter, por definição, geral e abstrato, e que vão tratar de um tema específico. Embaixo de lei, você tem um decreto, e a lei, obviamente, é debatida no Congresso Nacional, aprovada pelos nossos representantes, etc. Embaixo disso, você tem decreto. Decreto é feito pelo Presidente da República, assinado pelo Presidente. Feito pelo Governo, assinado pelo Presidente. Tem várias finalidades, mas duas das principais. Uma é definir como se organiza o governo, e a outra é regulamentar uma lei. Ou seja, quando a lei vai começar a entrar no detalhe, quem regulamenta é o decreto. Abaixo disso, você tem outras normas tantas, instituição normativa, portaria, portaria interministerial, etc., que é entrando no detalhe mesmo, e geralmente quem coloca é um ministério, ou vários ministérios, ou uma agência reguladora, ou um órgão qualquer que tem poderes para colocar normas sobre aquele assunto. Então, uma coisa que é importante perceber é que quanto mais alta e fundamental é a lei, mais abstrata ela vai ser. E isso é bom. Porque quanto mais alta e mais importante é, mais difícil é de mudar. Se você vai lidar com tecnologia, a chance de você engessar uma lei que fale de uma tecnologia obsoleta, porque entrou no detalhe, é um risco que é melhor não correr. Então, deixa isso para definir mais para baixo, importaria, insonormativa, etc. Então, esse direito, o ano-o-ano, é importante, porque tem muito a ver com o que eu vou falar aqui. Nesse nosso grande mapa do caminho, da trilha dessa selva em busca do acesso à informação, a gente começa pela Constituição. A Constituição coloca claramente que todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, olha só, vai ter que ter uma lei para isso, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. A Constituição também coloca uma série de regras gerais, que quando a gente vai discutir a lei, a gente tem que considerar, que é o direito à intimidade e à privacidade das pessoas, que é o direito de acesso à informação e do sigilo de fonte, e outras tantas regras gerais, que quando você vai fazer uma lei, ou quando vai regulamentar uma lei por decreto, etc., você tem que considerar. Então, ponto de partida, o acesso à informação, seja informação sobre a sua própria informação, e aí tem o ABS-DAT, também está previsto na Constituição, sobre a informação pública, é, por definição, um direito garantido a todos na Constituição. Para chegar lá, como se faz? Bom, vou fazer dois segundos de por que isso é importante, eu tenho certeza que o Arthur e a Dani vão falar muito sobre isso, mas porque é importante é, talvez, claro, como água, porque a sociedade tem o direito de saber como o governo funciona, a sociedade, o governo é, em nome do povo, que é exercido, então você precisa ter acesso, seja para o controle social, seja pela transparência, seja para entender os mecanismos de funcionamento, seja para evitar corrupção, por uma dúzia de motivos, ter acesso à informação, a informação governamental é pública, por definição, e a não publicidade é a exceção, e é isso que deve ser, e assim deve ser, e é bom que isso esteja, e estamos trabalhando para que isso seja cada vez mais. Nesse caminho para regulamentar o acesso à informação, tem vários tipos de informação, tem informação que diz respeito ao próprio cidadão, a minha informação sobre o que o governo tem a meu respeito na Previdência Social, no Ministério da Fazenda, ou a Telefônica, etc. Para essa, a Constituição prevê também como você buscar essa informação, que é o habeas data, e tem uma lei que cuida dela, que é a Lei 9507, de 97. Então, em 97, a gente começou a garantir a informação da própria pessoa, ela tem já um mecanismo oficial definido de como buscar. Aí, trata-se sempre a informação como pública e a exceção como, ou não acesso como exceção. Em 2005, uma medida provisória foi convertida em lei, e a Lei 11.111. Agora há pouco a gente falou daquele inciso da Constituição que garante acesso à informação, que eu vou reler. Ele fala que todos têm o direito de receber dos órgãos públicos as informações de interesse particular, coletivo ou geral, prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Em 2005, regulamentaram qual que é essa exceção. A exceção já era regulada por decretos, etc., mas uma lei regulou com clareza qual que era essa exceção. Em que casos, definiu com clareza que a regra geral é esse acesso, e definiu por extensão qual que é essa exceção, que são os documentos imprescindíveis da segurança da sociedade e do Estado, e deixou como essa regra, como a regra geral, regulamentou essa exceção. Agora, o projeto de lei de acesso à informação que agora está no Senado faz é criar o regramento de como você exerce esse direito dessa regra geral. Qual que é a obrigação do Estado de organizar e fornecer a informação? Que recursos o cidadão tem para buscar essa informação quando ela for negada? Como ele faz esse pedido? E complementando essa legislação. Ou seja, no começo a gente regulamentou como você acessa a sua informação pessoal. Depois, a informação que não pode ser acessada, de que jeito, por quê e quais são os parâmetros. Uma coisa que é importantíssimo lembrar é que a lei serve para dar uma baliza para quem executa qualquer coisa no âmbito de governo. Então, você não pode fazer aquilo que não está previsto em lei e não pode ir contra a lei na sua ação como agente público. Então, ter uma regra clara de dizer, numa exceção, se você só pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, é evitar para o administrador um excesso do que a gente chama de discricionariedade, ou seja, um poder dele de fazer o que ele quer. Nesse caso, ele não pode. A regra está claramente estipulada em lei, o limite que se dá à informação. E agora, essa reta final, que eu acho que existe um grande movimento social aí, o qual eu, inclusive, endosso, de apoio à aprovação desse projeto que busca delimitar com clareza os deveres do Estado e os direitos do cidadão com relação a esse acesso à informação. Vocês vão ver, quando falarem dos detalhes da lei, enquanto ela é avançada, tem coisas até que a gente estava discutindo agora há pouco, parece que as pessoas não se deram conta, nossa, mas tem tudo isso, direito de acesso por máquina, dados tratados e organizados, não estou lembrando os termos exatos da lei, mas tem coisa assim que é fantástica. Então, eu acho que é potencialmente um grande avanço. Tem um outro lado da moeda também, quando se pensa em sistema jurídico de Constituição, a gente tem que sempre sopesar valores. Assim como tem a regra geral de acesso à informação e restrição, exceções, segurança da sociedade, do Estado e também o próprio direito individual. Quer dizer, a sua privacidade, a sua intimidade tem que ser protegidas e não é qualquer um que vai no Estado e vai saber tudo sobre a sua vida, porque você, em tese, tem um direito sobre essas informações sobre você. Esse é um outro lado da moeda que é fundamental. A gente tem que pensar nas duas coisas como direitos fundamentais do cidadão. Direito de saber o que fazem com os seus dados, de evitar que abusem de seus dados, mas também o direito de saber das coisas públicas e restritamente. Esse contraponto, esse balanço, é o debate de proteção de dados pessoais, que eu acho que o Danilo, que está aqui à minha esquerda, com certeza vai abordar muito bem. Eu queria, antes de passar a palavra, depois desse pequeníssimo mapa aí, eu queria contar umas quatro ou cinco coisas espartas que estão acontecendo nos últimos tempos, que eu não sei se o radar de vocês captou, mas se não captou, eu peço que capte e que multiplique, porque são boas iniciativas e que estão acontecendo. A primeira, na verdade, já é meio velhinha. A gente discute bastante transparência e tal, mas é importante saber, para quem não sabe, que existe um portal da transparência no governo federal, transparência.gov.br. Se vocês quiserem ir lá e acessar, vocês podem procurar o meu nome e vão ver as diárias e as passagens que eu recebi para participar de eventos falando do Marco Civil. Então, o que eu recebi de passagem de diária, o que cada cidadão recebeu de passagem de diária em nome do governo, está lá. Cada contrato do governo está lá. O orçamento executado ou não executado está lá. Eu vi que tem alguém procurando. Depois você me conta. E os dados estruturados, você pode buscar. Existe um decreto, quem quiser anotar. Bom, primeiro anota em transparência.gov.br, que é fundamental. Mas um decreto 5482, e portarias que regulamentam, etc. Mas tem a obrigação de cada órgão de governo de publicar com uma regularidade informações de contratos, de convênios, de diárias de passagens, de vários sistemas, para permitir que a sociedade acompanhe. Então, já existe em curso, embora, às vezes, com uma linguagem não tão acessível, apesar de haver uma diretriz para que essa linguagem seja cada vez mais acessível, dados à disposição para serem analisados. O grau de abertura desses dados, o formato padrão, etc. Eu acho que tudo a coisa está em discussão e evolução. Mas é fundamental saber que isso já existe. Então, essa é a primeira que eu queria fazer para vocês. Uma segunda, que tem tudo a ver com essa discussão de acesso à informação, é a discussão de dados abertos. Eu acho que é uma grande bandeira também de quem trabalha com tecnologia, sobretudo de quem trabalha com padrões livres, padrões abertos, discutir dados abertos. O governo começou a ter iniciativas de dados abertos também. Organizar a informação no governo não é fácil, eu confesso para vocês. Mas um grande, outro site que começou a estruturar isso, que eu dou a dica, é o i3gov.planejamento.gov.br barra COI, C-O-I, i3gov.planejamento.gov.br barra COI. Vocês vão encontrar um conjunto de dados governamentais no início de estruturação. Não sei se eles estão 100% dados abertos, segundo os padrões, W3C, etc. Mas já tem um esforço muito grande de organizar informações públicas e governamentais de um jeito aberto que possa ser retrabalhado pela sociedade. O que tem tudo a ver com o debate de acesso à informação. Convite para multiplicar essa informação que eu acho que ela está subutilizada. Um terceiro grande debate paralelo, coisa que está acontecendo já há um bom tempo, chama-se Eping, que é o padrão de interoperabilidade de governo eletrônico. Também outra iniciativa do planejamento, que tem por caminho aí, buscar implementar padrões abertos na administração pública com foco em troca de dados, estruturação de dados, web services e por aí vai. Então o governo vem trabalhando, literalmente tentando e se esforçando e correndo atrás para buscar padrões de interoperabilidade. Quem quiser participar da discussão e tiver capacidade técnica para acompanhar, sugerir, complementar, eu sei que o pessoal lá é bastante aberto para ouvir. Uma quarta, e essa é saída do forno, eu li no diário oficial de hoje, caderno 1, saiu hoje uma instituição normativa do Ministério do Planejamento que trata dos procedimentos para desenvolvimento e disponibilização do software público brasileiro. Parece uma coisa meio hermética, mas não é. É o governo brasileiro oficializando como usa, publica, distribui e gerencia comunidades relativas a software livre, no âmbito do governo. Procurem softwarepublico.gov.br, tem muita coisa legal, muita comunidade acontecendo e muito trabalho já em desenvolvimento. E, por último, mas não menos importante, eu acho que um espaço tão ou mais importante quanto esse aqui são as conferências nacionais. São grandes espaços para debate da sociedade sobre um tema específico. E esse ano nós teremos a primeira conferência nacional sobre transparência e participação social, a famosa CONSOCIAL, prevista num decreto de 8 de dezembro do ano passado, que basicamente pretende juntar a sociedade, órgãos de governo, empresas, indivíduos, sociedade civil organizada, etc., para debater e propor a participação da sociedade civil na gestão pública, fortalecimento da interação com o governo, estimular a mídia de transparência e acesso à informação, fortalecimento de redes e mecanismos de mobilização da sociedade para acompanhamento da gestão pública. Ou seja, esse ano, vamos ter, começando com conferências municipais, depois estaduais, depois uma grande conferência nacional, um grande processo de mobilização e discussão da sociedade para justamente discutir como a sociedade pode acompanhar mais de perto as ações e as contas do governo. conduzida pela Consuladoria Geral da União, CGU, GOV e BR, pela Secretaria Geral da Presidência, mas é a ideia de contar com a participação social. Acho que o Arthur faz parte até do comitê organizador, acho que ele pode contar mais coisas, mas coloquem na agenda, está previsto para 13 a 15 de outubro, a conferência nacional, mas o processo começa muito antes. Não vou me alongar muito mais, porque eu queria contar para vocês isso, o mapa inicial de onde estamos na legislação e meia dúzia de dicas para a gente trabalhar de verdade, enquanto a lei não vem, com o que a gente tem de acesso à informação para a gente fazer valer cada vez mais o nosso direito. Obrigado. Bom, chegou aqui agora o Danilo Doneda, professor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Arthur Lio Vargas, do Rio de Janeiro, e consultor também do Ministério da Justiça. O próximo a falar vai ser o Arthur Serra Massuda, da Artigo 19. Arthur, com você a palavra. Boa noite. Dá para ouvir o que eu estou falando? Está tudo bem? Então, eu sou representante de uma organização chamada Artigo 19. É o Artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que fala sobre liberdade de expressão. Quando a gente está falando sobre acesso à informação, na verdade, está falando de um direito humano de primeira geração que vem da liberdade de expressão. A maioria dos assuntos políticos, dos temas políticos, estão dentro do governo. Então, se esse governo não é transparente, ele está impedindo você de expressar suas posições sobre essas questões políticas. Então, a liberdade de informação, o direito à informação, é um direito humano dentro do direito à liberdade de expressão. Então, o Artigo 19 é uma organização de direitos humanos e ela luta pelo acesso à informação pública. O que ela faz? Ela faz a análise de uma série de projetos, de legislações internacionais, tratados internacionais, leis nacionais de vários países e extrai melhores práticas. O que funciona e o que não funciona para promover a liberdade de informação, o acesso à informação? A partir disso, a gente cria critérios para dizer o que é uma boa lei de acesso, o que é uma lei de acesso ruim. A lei de acesso é uma coisa muito recente. Só recentemente, criou-se essa onda de regulamentar o direito à informação. O direito à informação, em 1990, apenas 13 países tinham regulamentado o direito à informação. Hoje, são mais de 90 países. é um movimento recente, é um direito humano que está sendo reconhecido recentemente também. E não param de surgir novos países que, através de leis de acesso à informação, regulamentam o direito à informação. O último país que fez isso foi agora em janeiro, dia 14, a Ucrânia aprovou uma lei de acesso à informação, seguindo orientações do artigo 19. e de outras organizações locais também. Aqui no Brasil, o artigo 19, perdão, o artigo 19 é uma organização de origem britânica, que agora está em, tem cinco escritórios espalhados pelo mundo, sendo que o escritório do Brasil é responsável pela América do Sul. O escritório do artigo 19 no Brasil fez, acompanhou a criação desse projeto de lei, desde que o projeto de lei foi enviado para a Câmara dos Deputados em abril de 2009. A gente encontrou, os deputados foram muito receptivos com as sugestões e comentários do artigo 19, e o projeto de lei foi adaptado numa série de coisas para se encaixar às melhores práticas e aos padrões internacionais relacionados ao tema. Existem princípios que orientam o que é uma boa lei de acesso. Eu vou falar rapidamente os princípios e falar como, porque se a lei de acesso, se o projeto de lei sendo discutido no Congresso estão de acordo ou não com esses princípios. São nove os princípios. O princípio um é o princípio da máxima divulgação. O projeto tem que garantir que o governo disponibilize o máximo de informações possíveis. Isso está garantido nesse projeto de lei que o número dele no Senado é PLC 41 de 2010. Projeto de lei da Câmara 41 de 2010. Ele garante, como o Guilherme disse, que a regra é o acesso à informação, é a transparência, o sigilo é exceção. Isso está bem garantido, está expressamente dito na lei. O segundo princípio é a obrigação de publicação proativa. O que é isso? É a questão, é um princípio que fala assim, ah, ok, as informações estão disponíveis, mas elas têm que ser publicadas sem ninguém pedir. Então, tem que ter um site na internet publicando uma série de informações sem, a priori. Então, é obrigação, dentro do projeto de lei está escrito que, é, que cada órgão público vai ter que falar sobre seu organograma, principais projetos, é, sobre, licitações, então, isso está, isso sem ninguém precisar fazer um pedido de informação. Você vai entrar no site de cada órgão público e isso vai estar lá. O terceiro princípio para uma boa lei de acesso são atividades de promoção. Em muitos países foram aprovadas leis de acesso sensacionais, muito boas, mas que não tinham nenhum compromisso com a divulgação da própria lei. Dentro do projeto de lei no Senado, existe, está garantida uma campanha de divulgação da lei, além de o treinamento de servidores públicos. Então, vai haver spots de rádio, spots de TV, falando para todas as pessoas que elas têm direito a ir em qualquer órgão público, pedir uma informação dele e receber essa informação. o quarto princípio para uma boa lei de acesso é ter um hall de exceções limitados. você tem que prever em lei, nessa lei, tem que estar previsto quando é que uma informação pode ser mantida em sigilo. O projeto de lei de acesso brasileiro atende parcialmente esse princípio. Ele faz uma lista de critérios dos quais um servidor público pode falar por causa de essa informação é uma ameaça, se for divulgada vai ser uma ameaça à segurança nacional, então não pode ser divulgada. Existe essa lista, porém, esse princípio não se limita a ter essa lista descrita em lei. Porque o que o princípio defende é que em cada situação seja analisada, seja feito um teste de dano. Então, o que hoje o projeto de lei garante é o seguinte, o servidor falar essa informação vai ameaçar a segurança nacional, então ela não vai ser divulgada. Alguém faz um pedido de informação, vai ver a classificação ultra secreta e vai falar, não, eu não posso te dar essa informação. O que a melhor prática é que essa análise seja feita no momento do pedido. Perdão, eu estou gritando aqui. Essa análise seja feita no momento do pedido. Então, por que? para você analisar, fazer um balanço entre o dano possível de divulgar informação e o interesse público em divulgar essa informação. Às vezes, uma informação pode violar, pode ser uma ameaça à segurança nacional, mas o interesse público em saber essa informação é maior do que o dano causado. Eu vou dar um exemplo. por exemplo, o Wikileaks publicou os diários das guerras do Afeganistão, onde havia uma série de violações de direitos humanos e violações da Convenção de Genebra. O que acontece? Se divulgar isso, é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, porque mais pessoas vão ficar com raiva dos Estados Unidos. No entanto, como existe uma violação de direitos humanos, o interesse público em saber essa informação é maior. Então, essa seria a melhor prática, não ter uma classificação prévia, mas sim, na hora de alguém pedir aquela informação, fazer esse teste de dano. O quinto princípio é haver um procedimento para facilitar o acesso. É que eu vou pular, que eu quero deixar isso por último. O sexto princípio é a relação a custos. O projeto de lei também, ele parcialmente está de acordo com esse princípio. O que esse princípio diz? Que não deve haver custos na hora que você for pedir alguma informação. O projeto de lei diz que os custos tem que ser só os mínimos de tirar xerox, essas coisas, só que não estabelece uma tabela, não estabelece uma tabela de um critério de custos mínimos. Então, isso pode, isso dá discricionariedade para o servidor público cobrar muito caro por uma cópia. O sétimo princípio tem a ver com reuniões abertas nas decisões dos órgãos públicos. Então, um órgão público está fazendo alguma decisão sobre alguma coisa, aquela reunião a priori tem que ser aberta. No projeto de lei, não tem-se isso explicitamente, mas dá para interpretar a partir de alguns artigos que as reuniões podem ser abertas, mas não está explícito. O oitavo princípio é falando que a divulgação tem primazia. Que as melhores leis de acesso à informação no mundo se colocam acima de qualquer outra lei que fale sobre informação. Então, alguém faz uma alguém faz um banco de dados e escreve como deve ser acessado aquele banco de dados sobre violência contra a mulher, por exemplo, a lei de acesso é mais forte do que as regulamentações sobre aquela lei criando aquele banco de dados específico. o projeto de lei atende parcialmente também esse princípio, ele revoga a 11.111, isso já é um grande avanço, eu chamo a lei 11.111, na verdade é a lei de sigilo, mas ela não tem, ela não se coloca em primazia em relação a outras leis. Outra coisa que tem a ver com esse princípio tem a ver com erros de servidores públicos, às vezes uma informação que não podia ser divulgada, ela é divulgada para um servidor público em boa fé, ele achou que aquilo podia ser, foi um erro, mas foi de boa fé, então as melhores leis, elas tenham um dispositivo que isentam, caso seja comprovada a boa fé do servidor público, isentam o servidor público de punição. E por que isso? Para incentivar a cultura da transparência, porque o servidor público fica com medo, fica com medo de divulgar aquela informação, eu não sei se eu posso ou não posso, ele tem que colocar na cabeça que a priori ele pode, então esse tipo de dispositivo é para incrustar na atividade cotidiana do servidor público essa cultura da transparência. O nono princípio é a proteção a denunciantes, que tem tudo a ver por exemplo com o Equilix. uma pessoa que divulgar uma violação de direitos humanos, violar um caso, aliás, um caso de corrupção, um caso em que o recurso público não está sendo usado corretamente, mas aquela informação supostamente era classificada, essa pessoa tem que ser protegida, ela tem que ter a garantia de que se ela se posicionar para denunciar, ela vai estar dentro de um sistema de proteção a testemunhas, ela vai estar dentro de um, ele não vai sofrer sanções, essas coisas. E eu quero voltar para o quinto princípio, que são a questão dos processos para facilitar o acesso. O projeto de lei, ele descreve, ele descreve os procedimentos para você, para você fazer um pedido de acesso, pedido de informação para cada órgão público, para cada órgão público da administração federal, estabelece princípios para cada estado, cada estado, aprovarem, cada estado e município aprovarem leis de acesso, estaduais e municipais, seguindo três diretrizes. Cadê as diretrizes? Aqui. A primeira diretriz é que a internet é o meio privilegiado de divulgação de informações. As páginas eletrônicas, os órgãos, devem oferecer linguagem e ferramenta fáceis e claras para leigos, mas também oferece facilidades para aqueles que manipulam dados de forma mais complexa. A informação deve estar em formato eletrônico diversos, em formatos eletrônicos diversos, possibilitando o acesso automatizado por máquinas e essa informação deve estar atualizada também. Isso deve estar garantido em toda lei estadual e municipal. A segunda diretriz tem a ver com a audiência pública, incentivar a circulação de informações promovendo audiências públicas. O terceiro princípio é garantir em todo órgão, todo órgão público, um balcão de informações e um serviço de informação. Então, o que acontece hoje, o artigo 19 trabalha bastante com organizações de direitos humanos que monitoram políticas públicas. Por exemplo, políticas públicas de violência contra a mulher, políticas públicas sobre sobre a infância. E aí, uma organização, ela quer saber algum dado sobre um projeto, sobre uma política pública e vai perguntar para o órgão, liga lá para o órgão, aí tem que encontrar o... tem que encontrar o... abre para mim, por favor. Tem que encontrar o coordenador daquele órgão, aí descobre que, na verdade, aquela informação que ela queria, estar em outro órgão, tal. A lei de acesso acaba com isso. Vai ter um serviço de informação, você faz o pedido de informação para aquele serviço e o serviço de informação tem que se virar em 20 dias para te dar uma resposta. Bem, na verdade, eu tenho muito mais coisa para falar, só que eu falei para caramba. Então, eu vou continuar, eu vou falar mais, acho que no debate ou com provocações de vocês. desculpa ter me alongado e ter falhado a voz tantas vezes. Tchau, tchau. Obrigado, Arthur. Agora, com a palavra, Daniela Silva, da Esfera e Transparência Hacker. Oi, boa noite. Eu sou a Daniela, eu sou da Transparência Hacker, que é uma comunidade de pessoas preocupadas com as questões da internet, da política, principalmente falando de transparência pública, acesso à informação e o que é possível fazer com a informação pública quando ela cai na internet. E foi por meio dessa porta que a gente caiu no ativismo pela lei de acesso à informação, pela aprovação dessa lei e para que ela refletisse esses valores e essas possibilidades que são garantidas pelas novas tecnologias. Eu queria contar um pouco brevemente dessa história, como que a gente se envolveu com a lei, quais foram as mudanças que a gente conseguiu atingir no projeto que está em tramitação, para também tentar salvar mais tempo para o nosso debate, para a nossa conversa. A Transparência Hacker se organiza principalmente por uma lista de discussão. Eu acho que hoje a gente deve ter chegado a 400 pessoas, eram 391 pouquinho de manhã. 402? É isso? Era 392 de manhã, estamos esperando os próximos. A gente começou a trabalhar com esses temas em outubro de 2009, a partir de um encontro que chamava Transparência Hack Day. Então, o que foi isso? Naquele tempo, era o museu e o Pedro Marcum, que está por aí, que é meu sócio. A gente queria fazer um encontro para juntar gente que gosta de internet, que é nativo da rede, que entende de desenvolvimento, sabe manipular dado com organizações como o artigo 19, por exemplo, e tantas outras que trabalham bem com informação pública. E não apenas isso, também jornalistas acadêmicos, advogados, políticos, gente de governo, enfim. Esse encontro aconteceu pela primeira vez em outubro de 2009 e a partir daí foi se formando uma comunidade de pessoas interessadas nesses temas. A gente faz muita coisa mão na massa, tem muita produção de projeto e de ideia que é colocada no ar em forma de aplicativos e sites que mexem com a política de várias formas. E a partir daí a gente começou a fazer algum barulho em torno desses temas, sempre defendendo a abertura dos dados de governo. Então, que os governos fossem para a internet e se posicionassem de uma forma que fosse possível manipular esses dados com facilidade. Então, o Guilherme estava falando agora das políticas de dados abertos, os dados abertos é a pauta que a gente defende. Então, é uma reestruturação da posição de governo que em vez de publicar as coisas só para as pessoas verem, também permita que desenvolvedores usem essas informações para produzir olhares novos sobre a informação. O Arthur falou sobre que nas recomendações do artigo 19 você tanto quer facilidade para o leigo quanto para quem manipula dados de forma complexa. Esse é o formato ideal, acho que, de um posicionamento de um governo enquanto fornecedor de informação na internet. E quando a gente começou a fazer muito barulho defendendo essa pauta numa das últimas reuniões de comissão para avaliar o projeto de lei de acesso à informação enquanto ela ainda estava tramitando no congresso isso foi no final de 2009 o deputado Paulo Teixeira que conhece conhece nosso grupo ficou sabendo dessa participou de uma dessas reuniões e levantou o nosso ponto falou, conheço aí um grupo um pessoal na internet que trabalha com uma causa que chama dados abertos e eu quero saber se esse projeto de lei está adaptado ao que eles precisam e nesse momento o projeto de lei voltou para a transparência hacker então foi feito um contato com a gente perguntando vocês acham que esse projeto de lei está de acordo com os princípios dos dados abertos ou com o que vocês precisam para hackear dados de governo e a partir desse momento a gente colocou o texto do projeto de lei na lista de discussão e fez uma coisa que eu, que sou jornalista que não tenho informação legal nenhuma nunca imaginei que fosse possível fazer escrever coisas dentro de uma lei que eu achava que era a coisa mais sacra em colume que existe então a gente começou a destrinchar a lei parágrafo a parágrafo e dentro desses parágrafos a gente começou a colocar uma coisa que chama são os princípios dos dados governamentais abertos então tem uma comunidade internacional preocupada com isso que desenvolveu ali oito princípios básicos que você pode usar para falar com como o governo pode divulgar os seus dados eu vou só citar os princípios bem rapidinho os dados tem que ser completos primários atuais acessíveis compreensíveis por máquina não discriminatórios não proprietários e livres de licenças tudo isso dá muito pano para a manga para explicar no estande do CGI lá fora na área expo tem um explicativo um folderzinho recomendo que vocês passem lá e leiam porque é muito legal para entender dados governamentais abertos a gente queria cruzar isso com a lei de acesso à informação e foi o que a gente fez então a gente fez principalmente três ou quatro alterações no texto da lei que eu vou tentar falar bem claramente quais são uma delas tem a ver com o direito do cidadão então a lei regulamenta que o cidadão tem direito à informação de certas maneiras ela falava sobre informação íntegra autêntica e atualizada a gente incluiu nisso que a informação fosse primária também então eu não quero informação que passou pela mão do intermediário não me interessa compilado de dados de governo relatório então legal a gente sabe aqui quanto cada cidade gasta quanto cada estado gasta vamos passar uma porcentagem eu não quero porcentagem eu quero acesso à informação mais primária possível porque é com essa que dá para trabalhar e produzir mais olhares sobre aquela mesma informação e aí mais algumas alterações serão colocadas no sentido dos deveres dos órgãos públicos então por exemplo já se previa nessa lei que os órgãos públicos precisavam possibilitar que se gravasse relatórios em diversos formatos como por exemplo planilha e documento de texto para facilitar o acesso à informação a gente sabe porque que isso está aqui isso está aqui porque tem um monte de site de governo que divulga as coisas em pdf é o jeito mais difícil de analisar uma informação que tem nisso a gente incluiu que esses diversos formatos fossem abertos então a gente incluiu que esses formatos fossem abertos e não proprietários se você tem um formato que é fechado e está sobre propriedade de qualquer corporação você precisa de um software específico para acessar que transparência e que publicidade de dados existe nisso nenhuma então a gente incluiu formatos abertos e não proprietários essa foi a única alteração que a gente fez na lei que foi modificada em texto e ela foi modificada para inclusive abertos e não proprietários então isso reguarda tipo ressalva o direito de uma organização pública divulgar a informação em formato proprietário mas não adiantou nada a gente continua podendo pedir o não proprietário também além disso a gente mudou a gente incluiu um artigo inteiro que fala exatamente do que o Arthur estava falando uma recomendação que também é do artigo 19 possibilitar acesso automatizado por agentes ou sistemas externos em formatos abertos então isso tem a ver com eu poder construir o meu site e ele conversar diretamente com o site do governo sem eu precisar de nenhuma interação manual que faça um site novo que eu possa rever essas informações com facilidade então possibilitar acesso automatizado por agentes por máquina em formato aberto estruturado e legível por máquina é isso que fala no texto da lei mas uma coisa que a gente incluiu inteirinha desse jeito divulgar os formatos utilizados para estruturar a informação por quê? a gente sabe que a segurança vai ser usada como desculpa para divulgar a informação em formato proprietário então isso foi divulgado em formato proprietário por uma questão de segurança do sistema ponto ok divulgue o porquê justifique a sua escolha formato técnico é uma decisão política não é só uma decisão tecnológica e era isso que a gente estava tentando imprimir aqui e garantir a peridocidade e atualização das informações então ter como garantia de quando é essa informação e quando você vai repostar que a informação só vale a pena na nossa mão quando ela é útil então a gente fez isso muito no faro sem conhecimento legal nenhum sem ter feito parte do lobby da lei de acesso à informação desde o começo e todas essas alterações foram incorporadas ao texto a lei foi votada no congresso com essas alterações e a gente achou que é uma vitória muito grande para um grupo de pessoas que nasceu em um encontro na casa de cultura digital em São Paulo sem mediação nenhuma e que enfim a gente faz bastante barulho conseguiu chegar na mídia várias vezes mas eu acho que mostra o poder dos grupos que estão aqui das comunidades da internet de influenciarem sim o processo legislativo então depois dessa experiência a gente já fez várias outras dessas o Gui estava falando agora há pouco da Eping a gente pegou lá o texto da Eping que estava em consulta pública e de novo adicionou ali nossos pitacos e sugestões de como a gente acha que a Eping tem que estar escrita para garantir que ela esteja adaptada aos princípios dos dados abertos eu quero passar logo para a gente para o debate mas eu só queria adicionar algumas coisas mais conceituais dessa história então existe uma conversa mundial de onde tem que morar essa história de acesso a dados de governo que tem uma diferença em relação a informação de governo e informação pública na legislação então países que tem uma lei de acesso a informação mais antiga como os Estados Unidos que tem o Freedom of Information Act é uma legislação que por requisição você tem acesso a informação de governo é de 69 eu acho é isso? acho que é antes enfim é uma lei muito mais antiga ela não prevê acesso a dados dessa forma claro são possibilidades novas e aí tem todo um debate de onde isso tem que morar tem gente que acredita que dentro da lei de acesso a informação já está previsto acesso a dados e que é muito importante que a gente mantenha assim porque é uma legislação forte é uma legislação baseada no direito humano primário então é bom que fique lá desse jeito e que não seja qualquer decreto que qualquer um pode derrubar vamos continuar interpretando assim tem gente que acha que você precisa atualizar a lei de acesso a informação tem gente que acha que você precisa de uma política específica para dados e tem gente que acha vejam só que isso mora na lei de direito autoral tem gente que acha que a lei de direito autoral do país tem que determinar que os dados produzidos por aquele país são das pessoas o copyright americano por mais carnívoro que ele seja ele tem essa definição então tem um artigo lá que fala tudo que o governo norte-americano produz é domínio público não pertence ao governo o governo americano não é o autor que guarda os direitos em compensação na inglaterra tem o oposto tem uma coisa que chama crown copyright tudo que o governo da inglaterra e dos países do commonwealth produzem pertencem à rainha o que a gente tem no Brasil hoje a gente tem um artigo tem um artigo na nossa constituição que fala da publicidade dos atos de governo e muita gente acha que esse artigo constitucional é suficiente para eu entender que tudo que um governo produz pertence às pessoas e a domínio público e não pertence ao governo qual surpresa não temos nós ao entender que os governos não pensam assim então eu estava aqui falando com vocês recebi um bilhetinho que a nova ministra da cultura tirou o creative commons do site do mink e colocou um belo copyright no lugar então tem governo que acha que sim eu sou o dono do direito de cópia do direito de reprodução dessas informações que o governo produziu com o nosso dinheiro então eu acho que tem alguma coisa meio torta e eu fiquei bem comovida com essa informação que me chegou aqui no meio da mesa e eu acho que a gente tem que propor uma ação nessa campus parte para detonar essa história é a semana ideal para fazer uma borrada dessa tem 6.500 de nós aqui e eu acho que isso não pode ficar assim tem uma política muito saudável de declarar pelo creative commons que você quer que as pessoas acessem os seus dados e façam coisas com as informações é uma política muito saudável que a gente conquistou nos últimos 8 anos isso não pode cair ninguém falar nada e eu acho que eu vou terminar a minha intervenção por aqui com esse parênteses obrigada e espero as perguntas de vocês eu pensei que ia bater palma para você é interessante essa questão e essa questão do site administrativo da cultura realmente é muito sério nós falamos disso agora há pouco de tarde com essa questão da nova medida da cultura e estamos vendo aí coisas que estão ficando preocupantes nesse ponto eu vou passar a palavra agora para o Danilo e depois a gente vai seguir com uma série de perguntas vamos começar a fazer um debate aqui bate papo e como eu falei eu vou estar com vocês participando também Danilo com você a palavra obrigado Caribe eu vou ser bastante breve mesmo porque eu não quero aparecer aqui que eu vou estar sequestrando uma mesa num tema que não é exatamente o núcleo que eu vou falar como o Guilherme acabou de mencionar eu vou tratar basicamente de uma interseção que existe entre a questão do acesso à informação e proteção da informação e dos dados pessoais como muitos de vocês devem saber está em andamento o debate aberto sobre um anteprojeto de lei relacionado sobre exatamente a proteção de dados pessoais existe uma zona de confluência bastante clara e grande entre os dois temas não só do nosso ponto de vista mas tradicionalmente e ontologicamente em várias tradições e várias legislações estrangeiras o tratamento da proteção de dados e do acesso à informação pública é feito ou na mesma norma ou da mesma forma ou é algo capitaneado e tutelado pelo mesmo órgão no México nós temos o IFA Instituto Federal de Acesso à Informação que tem duas competências o acesso à informação e a proteção de dados no Canadá nós temos duas leis gêmeas que tratam dos dois temas proteção de dados e acesso à informação no Reino Unido existe o Information Commissioner Officer uma mesma agência governamental que procura proteger tutelar o acesso à informação e também dados pessoais então existe uma identidade tremenda entre os dois temas porque os dois são duas faces de uma mesma moeda que é o tratamento da informação que em determinados casos há de ser tratado sob as vestes da transparência no caso da informação pública relevante à cidadania ao exercício da cidadania e ao aceitamento das instituições democráticas sob a outra veste a informação pode ser informação pessoal e aí o paradigma não é propriamente da transparência e nem vou falar do segredo o paradigma é do controle da necessidade de proporcionar ao cidadão mecanismos eficazes para que ele possa controlar a exposição dos seus próprios dados e em ambas as faces tanto a transparência da informação pública quanto o controle do cidadão da própria informação pessoal são dois aspectos relevantíssimos e indispensáveis do que a gente pode considerar hoje o marco jurídico da informação na sociedade moderna a informação é tremenda realmente relevante para as instituições democráticas e também para a liberdade pessoal e por isso ela deve ser tratada por instrumentos normativos que considerem essas duas faces e é tremendamente positivo o fato de que no Brasil hoje em dia temos uma certa ebulição normativa em temas referentes à sociedade da informação que tratem no mesmo momento de regular os dois temas no projeto lei de 2013 PLC sobre acesso à informação vocês podem consultar aliás o artigo 31 que trata exatamente de proteção de dados trata da informação pessoal é uma necessidade sentida pela própria pelos próprios redatores dentro do projeto de lei sobre acesso à informação proporcionar uma solução para o problema dos dados pessoais mas veja bem o próprio artigo 31 remete a um hipotético regulamento o regulamento que não existe e que na minha opinião nem pode ser uma regulação de dados pessoais feita através do regulamento pois a proteção dos dados pessoais deve proporcionar ao cidadão instrumentos de tutela das suas liberdades pessoais então seria necessário uma atuação legislativa a nível de lei estatual e é isso que pretendemos com o debate bom há vários motivos pelos quais eu não vou me delongar também sobre a identidade entre o acesso à informação e proteção de dados a Suécia foi o primeiro país no mundo que legisou sobre acesso à informação isso foi ainda em 1760 a Suécia por coincidência ou não foi o primeiro país no mundo que teve uma lei federal de proteção de dados pessoais muito mais tarde de verdade em 1973 mas uma tradição escandinava digamos assim de relevância da informação pessoal e pública já nos leva a ver que os institutos são semelhantes a própria instituição aqui representada no artigo 19 tem membros da Inglaterra por exemplo David Benazard que é um dos fundadores da Privacy International um dos primeiros e grandes ativistas da proteção de dados que simplesmente decidiu que em determinado momento da sua vida a sua contribuição mais relevante seria feita através da luta pelo acesso à informação porém são duas áreas que são completa sintonia e harmonia e acho que o recado que eu queria dar aqui era basicamente de que deve haver uma sintonia entre ambos os temas caso contrário o que há a se temer é o risco de um tratamento disparo para a informação pessoal nas regras da acesso à informação e na lei de proteção de dados pessoais seria a pior solução possível como já foi aqui notado também há uma outra uma razão para a identidade muito próxima entre os dois temas a nossa constituição trata do dever de transparência nos atos públicos em um artigo a nossa constituição também trata da proteção de intimidade e vida privada em um único artigo e devemos eu acho reconhecer aqui que em ambos os artigos apesar de terem eficácia de direitos fundamentais não são suficientes para regular a informação em ambos os aspectos dada a complexidade e aos riscos que principalmente informação pessoal corre hoje em dia na sociedade da informação são dois temas portanto que devem ser tratados de forma harmônica e complementar e eu vou ser bastante breve queria dar basicamente esse recado e finalizando dizendo que o desafio mais intrincado em promover normativamente essa harmonia esse desafio que deve ser enfrentado de cabeça erguida tanto na discussão sobre o projeto lei 213 quanto no nosso debate público sobre proteção dos dados pessoais é que há uma necessidade de temperar e de ponderar muito bem as necessidades de controle da informação pessoal e de acesso público aos dados efetivamente públicos um exemplo somente vou dar um exemplo de como esse tema já vem sendo colocado na pauta do do poder público o conselho nacional de justiça recentemente através de uma resolução dispôs algumas regras específicas sobre a exibição de informação jurisdicional pela internet dispôs por exemplo que a informação proveniente de tribunais que é a informação pública informação proveniente de órgãos públicos está sujeita ao regime particular de consultas quando a consulta é realizada pela internet é informação pública é porém por exemplo na justiça do trabalho se algum de vocês for consultar um site de um tribunal de um tribunal de trabalho vai perceber que em cumprimento a normas que já vinham sendo adotadas anteriormente e principalmente a essa resolução do CNJ não é possível a busca processual pelo nome de autor pelo nome da parte que propõe a ação trabalhista por quê? para evitar justamente um dano maior que hipoteticamente considerou-se que seria um dano mais grave do que o prejuízo eventualmente trazido pela restrição no acesso àquela informação pública qual é esse dano? é um dano que vocês acham que podem muito claramente ativerem e até talvez tenham conhecimento disso, claro que é a formação das chamadas blacklists isso é da formação por empresas por setores de recursos humanos de listas de pessoas que entraram previamente com ações contra seus empregadores enfim por alguma alguma algum determinismo estatístico um pouco perverso teriam cerceado seu acesso ao mercado profissional por terem sido anteriormente pessoas que exerceram seu direito constitucional de acesso à justiça trabalhista é um caso é um é o único caso que se pode tratar até o momento em Brasil nesse grau mas certamente muitos outros hão de vir e a sofisticação dessa discussão e das interfaces entre a acesso à informação e a proteção de dados deve enfrentar esse tema eu convido todos vocês a participar do debate público que vai cuja realização vai se estender ainda até março como vai ser proximamente divulgado no site na base de consultas públicas já utilizada pelo Marco Civil disponível no site culturadigital.br barra dados pessoais qualquer informação suplementar por favor eu teria o maior prazer e o Guilherme também certamente me fornecer a vocês posteriormente muito obrigado e era isso bom gente eu quero iniciar as provocações aqui fazendo uma pergunta para cada um aqui da mesa e obviamente que a pergunta não é específica se alguém mais quiser participar da resposta está aberto o convite isso é um debate Guilherme por que é importante a sociedade participar destes debates e de consultas públicas que atualmente tem tomado conta da internet eu vou fazer todas as perguntas depois vocês respondem pode ser pode ser se for o caso eu pergunto novamente Assuda que país ou então que países possuem as melhores leis de acesso à informação e por que essa decisão Dani Dani eu soube aí que o Transparência Hacker fez uma análise dos comentários da consulta da lei da reforma de intertutoral o que tem de relevante nessa análise o que você gostaria de expor e deixar claro e como é que foi feito efetivamente rapidamente essa análise e Danilo é uma pergunta seguinte essa pergunta é uma pergunta muito pessoal mas é uma coisa que não me sai da cabeça qual é a sua opinião acerca do RIC do SINAVE e de outros formas de documento e chipados você acha que pode abrir uma brecha que possa permitir que exista um mecanismo que faça uma quebra de privacidade ou de segurança da própria indivíduo ou seja que coloque o indivíduo em risco ou pior então é isso minha gente com vocês as respostas quem vai primeiro bom porque é importante a participação social em processos de consulta pública em uma frase porque vivemos felizmente numa democracia onde as pessoas são ouvidas e podem fazer a diferença aprofundando tecnologia ferramenta que pode permitir uma ampliação da participação social nossa democracia está acostumada com o sistema representativo no qual a gente vota nos nossos representantes mas já prevê nessa constituição mecanismos de participação direta esses mecanismos eram pensados lá atrás iniciativa popular juntaram um milhão de assinaturas vamos fazer um referendo chamar todo mundo para votar numa urna sim ou não vivemos num mundo 2.0 a gente pode 2.0 usar a política e isso passa pela participação de cada cidadão pelo ativismo pela análise de dados pela participação em consultas pelas formas de cruzar dados e cruzar informações esse é um caminho espero creio e torço eu felizmente sem volta e é assim que tem que ser então participem porque assim a gente faz a democracia do século 21 eu acho que não precisa se alongar muito mais se vocês estão aqui até essa hora vocês provavelmente já sabem e já entendem isso bem existem as leis de acesso são diferentes entre si mas a gente considera hoje exemplar a lei do México que aliás a esposa do David Banniser citado pelo Danilo esteve envolvida no processo da elaboração da lei do México e e essa lei do México ela é a base para o artigo 19 está desenvolvendo um índice de comparação de leis de acesso e a lei do México é o nosso item é o critério de comparação é claro que ela tem algumas falhas mas de modo geral ela é bem abrangente cobrindo executivo legislativo judiciário tem uma concepção bem ampla do que é informação do que é informação pública então hoje a gente considera a lei do México um exemplo mesmo e só a questão da participação eu vou também eu vou pegar a pergunta feita para o Guilherme é muito importante também o engajamento social em relação à lei de acesso à informação a casa de cultura digital ou da cultura digital aparentemente é um problema político ela vai organizar no início de fevereiro uma roda de debates sobre o que as pessoas podem nós podemos fazer para promover a aprovação desse projeto de lei que está no Senado ele está enrolando para caramba assim depois que foi aprovado muito rápido na Câmara no Senado foi passou pela primeira comissão de uma forma bem rápida e agora está quase um ano em uma comissão parada sem nenhum avanço então a gente precisa os senadores precisam saber que a sociedade está olhando as pessoas se importam a mídia a mídia precisa saber que seus leitores e audiência está está interessada nesse assunto para cobrir isso daí para ser mais uma fonte de pressão é inadmissível hoje a gente ter um sistema tão precário de informações no Brasil ser tão difícil a gente conseguir alguma informação demorar tanto os resultados da prova Brasil que mede o nível educacional as escolas públicas o resultado da prova Brasil de 2009 ainda não foi divulgado então gente tem muita coisa que precisa melhorar precisa ter um treinamento precisa ter realmente um sistema de informação em cada órgão público tem que haver uma preocupação para a gente poder ter participação para a gente ter realmente essa democracia democracia 2.0 para a gente poder pegar a informação do que está acontecendo e poder influenciar naquela política pública dar o nosso palpite sobre o que está acontecendo eu vou só pegar carona no que você falou eu não tenho o nome nem o link aqui agora mas se alguém se interessar pode me procurar depois tem um documentário recente no youtube que mostra o uso da lei de acesso a informação do méxico então um caso excelente de uso pediu-se o acesso às informações de um 400 mil que seriam usados para acho que o combate à AIDS foi para uma única organização e pediu-se no que esses caras usaram esse dinheiro isso aqui vinha para hospitais que iam efetivamente salvar vidas com essa grana e os caras compraram caneta montblanc para parceiro e calcinha umas coisas absurdas e foi um super um escândalo gigante a organização teve que devolver o dinheiro salvando a vida de 700 pessoas a mais que podem ser tratadas arroba Diego Casais acaba de twittar o link do documentário é só olhar para o twitter ou então pegar com a gente depois mas eu vou responder a minha pergunta que tem a ver com o que o Gui estava falando a consulta pública da lei de direito autoral que estava acontecendo no nosso saudoso ministério da cultura do último governo que tinha uma intenção de reformar a lei de direito autoral tinha menos vontade de ter um copyright no seu site coisas assim enfim mas o que aconteceu quando a lei foi para consultar o anteprojeto da lei foi para consultar a pública gerou-se uma percepção de que aquele mecanismo criado para captar as opiniões da sociedade sobre o texto proposto estava sendo mal usado como que a gente percebeu que tinha essa percepção no poder público porque do nada apareceu no site do Minc que estava captando essas informações das pessoas um disclaimer que falava assim não será admitida mais de uma contribuição para o mesmo dispositivo a contribuição mais recente irá substituir a anterior isso era controlado por IP então o que significa a USP inteira podia fazer uma contribuição para a LDA por exemplo coisas como essa porque é um único IP e era assim que estava funcionando até o momento todo mundo logado ao mesmo tempo uma contribuição o que essa medida do Ministério da Cultura tentava a gente a gente achou que isso fosse resposta a alguma coisa e observando a íntegra das contribuições a olho humano mesmo era possível identificar muita concentração de opinião nos mesmos poucos dias em relação a muitos poucos usuários por algum momento a gente achou inclusive que fosse trollagem mecânica mesmo que era robozinho postando comentário eu não acho que isso ficou confirmado pela análise da LDA mas ficou confirmado sim um uso abusivo do fato que o mecanismo tecnológico escolhido para comentar a lei tinha critérios quantitativos muito simples então era basicamente clique de botão eu não aprovo a mudança e isso foi usado e utilizado muitas vezes então só para dar algum exemplo do que saiu nesse levantamento tecnológico feito teve apenas uma pessoa que contribuiu 120 vezes com a consulta em cerca de duas horas eu acho que é quase humanamente impossível mas aconteceu além disso dos 700 usuários da consulta no momento que a gente fez a análise desses 700 apenas 5 foram responsáveis por 650 comentários e isso naquele momento era 11% de todos os comentários feitos no sistema então tinha uma disparidade grande tinha muita gente comentando muito e até é um processo natural das redes mas era engraçado porque enxergando os gráficos você via que tudo isso captava uma vontade um movimento de barrar a consulta uma coisa da sociedade a gente também não foi fazer esse hack pouco viciado nosso objetivo sempre foi dialogar com o processo tentar entender que nesse processo que as tecnologias usadas para fazer uma consulta são importantes no sentido de que elas podem criar vícios como esse no sistema e acho que também tentar externalizar que isso estava acontecendo esse foi o primeiro motivo do hack o que foi feito foi usar o código aberto a excelente escolha por código aberto do sistema onde acontecia a consulta pública extrair de lá as informações de todos os comentários por usuário de forma quantitativa foi basicamente isso e colocar isso em diferentes gráficos quem quiser ver isso na internet o link é consulta lda ponto t hacker ponto com ponto br t hacker é t h a c k e r lá dá para ver uma série de gráficos e tem um texto bastante explicativo da ação eu acho que assim a gente faz essas coisas muito porque a gente pode fazer eu lembro na campus parte passada eu conheci o Guilherme o Guilherme chegou para mim e falou por favor hackei o Marco Civil a gente ficou a campus parte inteira fazendo visualizações de dados do que estava acontecendo na consulta do Marco Civil quem estava comentando mais quem estava comentando mesmo e tinha um gráfico muito bacana e muito múltiplo de interesse e de opinião o gráfico da LDA é bem diferente ele é bem concentrado e a gente fez isso porque a gente dormiu no ponto não comentou o quanto devia então nos minutos finais a gente estava tentando mostrar ali que tem um grupo que está viciando essa coisa isso não é o reflexo de toda a sociedade brasileira muito menos das comunidades da rede é só eu ia dar esse testemunho que bom que você já falou mas eu completo dizendo o seguinte da importância de dados abertos para o ente público que nem sempre você que tem a informação ali aquele conjunto de informações de base de dados como um gestor público tem condições de fazer todas as análises e cruzamentos possíveis você fornecer essas informações para a sociedade a sociedade organizada e ativista e conhecimento tecnológico pode se devolver essa informação mastigada e essa informação pode ser suporte para a sua tomada de decisão então contar com o apoio da sociedade para suprir a própria deficiência do Estado e analisar seus dados por si só já seria um fundamento ótimo para a utilização de dados abertos eu queria só fazer mais um comentário acho que é linkando isso com o fato de que a gente tem um projeto de lei que é o tópico dessa mesa em tramitação tem um sistema na Câmara no site da Câmara que permite você acompanhar projetos de lei eu não vejo motivo para o projeto de lei de acesso à informação que é o PL 219 é isso mesmo? PL C41 agora está no Senado é isso então mudou tudo era 219 na Câmara eu não vejo motivo para ele não ser o projeto mais seguido desse sistema simplesmente porque ele é o que determina que esse sistema exista que ele seja sustentável que ele continue lá então acho que qualquer um que tenha interesse em informação e em legislação já tem que estar interessado nesse processo para começar segundo ele tem absolutamente tudo a ver com a internet então poder ter acesso a essas informações de governo tem tudo a ver com a internet é por causa da internet que é possível fazer tanta coisa com essas informações hoje elas tem mais valor do que elas nunca tiveram elas vão permitir que a gente participe ativamente dos processos de governo então é muito importante que as comunidades da rede se engajem nessa batalha para fazer essa lei tramitar no Senado e ser votada e aprovada O Caribe colocou a questão dos bancos de dados do RIC Cineave breve explicação RIC como vocês sabem é o registro de identidade civil projeto que está sendo implementado e quase sempre assumido como o novo documento de identidade brasileiro o Cineave é o sistema de monitoramento do tráfego automotivo nas vias públicas brasileiras consiste muito resumidamente na obrigatoriedade de que cada veículo matriculado cada veículo automotor matriculado no Brasil porte um chip RFID um chip de rádio frequência que o identifique perante antenas que vão ser colocadas nas vias públicas brasileiras para fins de controle desde tarifada desde relação ao vazamento de poços a evasão de poços a a repressão de roubo e furto de automóveis etc o que os dois projetos compartilham que eu acho que são dois temas bastante sensíveis e concretos de proteção de dados eles compartilham o fato de que eles vão formular dois imensos bancos de dados com informações pessoais o RIC por motivos óbvios ele vai funcionar como uma plataforma que vai unificar diversos registros de identidade que eram até agora disparos mantidos em compartimentos separados o registro eleitoral estava no lugar o número fiscal o CPF no outro o número de identidade do encargo secretário de segurança estadual e esse por diante todos eles vão convergir por um único documento mas o documento na verdade em si o cartãozinho nem é o o que interessa tanto é um cartão que no fundo vai ser até mais prático mesmo o que interessa do ponto de vista da proteção de dados é que vai haver um banco de dados central com todas essas informações que vai poder permitir com que seja feito cruzamento com bastante qualidade e falsos positivos de informações de vários bancos de dados que anteriormente eram de certa forma protegidos entre aspas por serem isolados a unificação de plataformas de tratamento de bancos de dados pessoais é em si uma atividade que aumenta a eficácia da sua utilização sob um certo ponto de vista mas aumenta os riscos da sua má utilização em relação ao Cineave o que ele tem a ver com dados pessoais bom todo carro é dirigido por uma pessoa presumidamente o seu proprietário um banco de dados o banco de dados do Cineave que seria pela resolução que o implementou administrado pelo Denatran ele poderia ele poderia não ele pode conter os destinos as idas e vindas dos proprietários dos automóveis bom com dois bancos de dados compulsórios e tão completos tão relevantes para que a gente possa obter algumas informações bastante precisas sobre a vida de uma pessoa o que que se pode imaginar que seria necessário no mínimo um sistema bastante sofisticado de segurança da informação que proteja esses bancos de dados de acessos indevidos vazamentos de dados acessos indevidos até pelo inimigo interno por funcionários por pessoas que detêm acesso privilegiado a tais bancos de dados de informação enfim sobre o ponto de vista da proteção de dados eu não quero dizer que iniciativas como essa são a priori indesejáveis mas o que me parece bem claro é que se elas forem tomadas ao arrepio de qualquer consideração mais profunda em relação a segurança da informação a garantia de direitos do cidadão em relação ao controle dos seus dados que vão ser armazenados a caducidade o direito ao esquecimento desses dados após um certo tempo a ter certeza que aqueles dados vão ser utilizados para aquela finalidade e não para outras não vão poder ser comercializados requeridos por outras autoridades com outras finalidades talvez sem a mesma relevância no seu interesse enfim sem um esquema bastante completo delicado de segurança da informação e sem direitos de controle dos seus próprios dados pelo cidadão essas duas plataformas podem apresentar alguns riscos em relação a proteção de dados da própria privacidade das pessoas isso é um risco que nós temos quando se assume um projeto no poste desse através de uma lógica que eventualmente pode privilegiar a tecnocracia em detrimento de algumas preocupações com as liberdades individuais não é um veja bem é um cenário que nós vemos se repetir em várias hipóteses no Brasil em vários casos não somente no RIC no SINHAB e certo ponto é compreensível o Brasil cresce o Brasil tem uma população grande a necessidade de organização de acesso dos cidadãos a serviços públicos forma a base na necessidade de formular esses grandes bancos de dados eu não quero dizer que eles sejam indesejáveis eles são talvez imprescindíveis a um certo nível de sofisticação para o tratamento para o planejamento administrativo porém é necessário que eles façam a conta com os direitos que eventualmente podem ser colocados em risco do próprio cidadão em relação aos seus dados pessoais isso é uma das coisas a que se pretende uma discussão sobre a proteção de dados formular uma base não somente jurídica mas cultural que deixe claro que qualquer iniciativa respeito deve ser tomada levando em consideração os princípios básicos de proteção de dados e garantias do cidadão então acho que mais ou menos discussões como essa e outras que certamente já existem vão pipocar daqui para adiante tem que levar em consideração não somente a eficácia administrativa porém os direitos dos envolvidos que eventualmente podem ser lesados num nível que não é justificado pela vantagem pelo bem atingido bom gente algum dos interagentes aqui presentes que isso aqui não é uma plateia esse é um debate quer fazer alguma participação alguma contribuição tem um microfone tem um rapaz com microfone o homem sumiu da plateia ele estava sentado com o microfone na mão mas aquela sem fio era mais fácil só enquanto ele está chegando aqui essa questão do Rick me chegou um vídeo que fizeram uma simulação de um camarada nos Estados Unidos usando uma espécie de documento desse aí ele liga para a pizzaria para pedir uma pizza aí ele fala olha eu queria uma pizza de calabresa e uma uma coca cola aí a gente fala senhor é conta que é senhor o pedido é 52 dólares mas como eu estou pedindo uma pizza e uma cola cola eu sei senhor mas é que aqui no teu registro está dizendo que o senhor tem problemas de colesterol alto então a pizza tem que ter uma taxa para cobrir esse recurso no médico e o senhor também está tomando açúcar então o senhor vai receber junto com a pizza um termo de um disclaimer para nos livrar das possibilidades mas é um absurdo 52 dólares por uma pizza qual é um absurdo é o senhor está dizendo que é um absurdo mas o senhor no mês passado fez uma pedida de uma viagem para o Havaí então o senhor não mora na rua tal endereço tal quer dizer então isso é uma brincadeira mas é uma situação que preocupa entendeu desculpa agora você manda ver aí eu queria pedir desculpa aqui eu acabei de chegar mas é um assunto que me interessa então eu vou colocar minha opinião talvez já tenha sido citado peço desculpa caso seja redundante mas a minha perspectiva a minha opinião é de que a história mostra que com tecnologias digitais invariavelmente vaza invariavelmente quebra falha então eu acredito que no momento em se pensar um projeto que lida com informações tão sensíveis é responsável partir do pressuposto que a informação está vazada partir do pressuposto que esse negócio vai vazar e considerar quais são os danos disso e talvez se o dano for catastrófico é melhor nem coletar a priori essa é a minha opinião partir do pressuposto que vai dar problema bom é legal mas a gente queria conhecer você você meu nome é Felipe Sanches eu sou desenvolvedor do software livre conheço o pessoal da casa de cultura digital participo do hackerspace a gente estava falando agora há pouco dos hacks da lei de direito autoral o Juca conhece bem esse código se alguém mais quiser saber pode perguntar para ele alguém mais aí estamos abertos é o jeito a gente compartilha boa noite aos palestrantes é muito interessante a palestra em si e toda a repercussão que pode dar em relação a não a esfera jurídica tão somente mas também a esfera da informática mas o que me preocupa e que eu não vi falar por nenhum dos palestrantes é referente a esfera privada porque muito se falou em relação a esfera pública a utilização da informação pela esfera pública e aí hoje a gente sabe que as grandes empresas os grandes bancos eles utilizam a informação e as protegem muito bem através de investimento com empresas especializadas em segurança da informação como garantir então o acesso à informação do cidadão nas empresas privadas como garantir esse acesso vertendo as bolas quando se trata de informação privada eu fui chamado a responder porque a informação privada é informação que eu entendo pessoal você tem seus dados eu também tratados por N empresas eu tenho direito a acesso veja bem se for consultar pelo menos as linhas gerais da própria ideia da ação de Abesdata presente na Constituição Federal e também aqui puxando para o lado do anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais é um dos princípios fundamentais o princípio do livre acesso de todo cidadão a seus dados pessoais estejam em qual banco de dados privado de titularidade privada em que estiverem o cidadão teria nessa perspectiva acesso tanto a seus próprios dados quanto a informações sobre o banco de dados em si qual a finalidade para quem o dado quem pode ter acesso aquele dado para quem ele pode ser eventualmente transmitido enfim a lógica que regula o tratamento daquele próprio dado pessoal o direito ao livre acesso aos próprios dados pessoais é um pressuposto para o exercício de cada cidadão do direito de controle de qualquer direito de controle subsequente sobre o seu próprio dado agora veja bem esse acesso tem que ser sempre restrito somente ao seu próprio dado então a forma com que esse acesso vai se dar é bem diferente da lógica da lei de acesso à informação que é na verdade mais do que um acesso uma difusão do dado público na verdade concorda comigo aqui não se trata claro de difusão porque a difusão pressupõe a comunicação a sujeitos indeterminados não aqui é justamente o contrário se eu não se eu gerencio um banco de dados com informação pessoal e se alguém pede informação pessoal eu tenho que primeiro me certificar que aquela pessoa é o titular daquele dado e a partir daí eu seria obrigado a oferecer toda a informação que eu possui a seu respeito então o acesso à informação privada eu acho que é um campo atraído diretamente já pela UPL de proteção de dados pessoais a informação não é somente protegida ela também é divulgada para quem deve ser divulgada claro boa noite a todos meu nome é Rodrigo sou estudante de direito e gostaria de fazer na verdade uma pergunta duas partes primeira parte é ok colocando que a lei de acesso à informação como foi falado de restrições vão ter que ser colocados um hall de restrições ou seja o que não deve ser informado o que não deve ser divulgado dentro da lei já tem alguns casos previstos disso da não divulgação de certos dados por exemplo caso caso de pensão alimentícia sobre menores e tudo mais até mesmo os outros casos que o Danilo comentou para empresas não gerarem uma uma lista negra fala mais perto alô bem melhor desculpa como eu estava falando já existem alguns casos previstos em lei que a informação deve ser divulgada com suas devidas sanções queria saber referente sanções dentro da própria lei de acesso à informação qual a opinião de vocês sobre quais sanções deveriam ser realmente aplicadas como elas deveriam ser aplicadas sobre isso em segundo lugar com essa com essa categoria de banco de dados que a gente vai ter criado essa parte pública na verdade eles vão ter que fazer essa divulgação eu queria saber a opinião de vocês sobre o mau uso disso se vocês veem uma possibilidade de um grande mau uso referente a esse tipo de informação eu queria só antes acho que retornar para as perguntas anteriores acho que não tem problema a gente pode só voltar é uma junção das duas coisas das duas intervenções na verdade eu não sei se eu entendi direito o que você falou Juca mas eu percebi que você estava falando que pelo caráter do digital quando uma informação é sigilosa ou pessoal ou pode ter algum problema de publicação sobre você nem chegar a coletar a informação para não correr o risco de publicar eu entendo o seu raciocínio eu só quero resgatar o que o Guilherme estava falando a gente felizmente vive numa democracia quando você está tratando de dados públicos e principalmente se isso tem a ver com qualquer tipo de estratégia sobre informações públicas eu nem vou colocar dado pessoal aqui porque acho que não está em questão e ninguém quer ter acesso a dado pessoal de cidadão isso não acho que fica em risco nem na lei de acesso nem nas práticas que a gente está descrevendo eu acho que o que acontece quando você está numa democracia é que se você tem acesso e possibilidade de acesso a essa informação esse acesso quanto mais compartilhado melhor acho que na verdade o compartilhamento garante traz na verdade uma acho que não traz segurança em relação aos usos mas pelo menos corresponde muito mais a possibilidade tecnológica que a gente vive hoje mas ao sistema pelo qual a gente optou anos atrás você está se referindo a dados que dados pessoais entendi e eu acho falando disso falando dos dados que são do indivíduo eu acho que isso também responde outra pergunta que estava aí falando do as outras intervenções também estão inclusas nisso eu acho que países que tem uma lei de acesso a informação aprovada tem um grande avanço na sua cultura de transparência eu acho que eles se manifestam que a sua cultura de transparência é mais avançada e por conseguinte conseguem empurrar isso um pouco mais para frente e transparência é muito importante na questão dos dados pessoais porque você precisa saber onde você está colocando as suas informações eu acho que esse é um problema que não se resolve com bloqueio técnico eu acho que boa parte dos lugares onde nós vamos colocar as nossas informações pessoais nem estão sob controle da lei do Brasil então pouco adianta se não houver conscientização do que está sendo feito ou do que você está fazendo com a sua informação digital na internet acho que depende e acho que tem tem uma ligação muito forte entre os dois temas e é muito importante que uma coisa esteja atrelada assim a outra e que essa cultura avance junta porque o problema do dado pessoal não tem a ver com fechar mais as coisas tem a ver com ter transparência do que vai ser publicado onde, como como isso está sendo usado então eu acho que ampliar aprovar essa lei fazer parte desse movimento tem a ver com ampliar essa cultura em todos os âmbitos inclusive no plano privado bem, o risco de mau uso da lei bem, ele existe ele existe sem dúvida mas é por isso também que a a questão da liberdade de informação está tão próxima à questão da liberdade de expressão qual é o a restrição legítima né então o que se hoje a mídia ela tem que ter um código de ética ela tem que ter tem que funcionar algumas regras acordadas entre si para manter um bom uso das informações que circulam né não existe esse código de ética para a mídia eletrônica hoje aliás é uma provocação para os presentes é necessário que a mídia eletrônica talvez até com base no código de ética existente para jornalistas hoje para a imprensa tradicional que a mídia eletrônica estabeleça um código de ética para ela poder será que todos os documentos que o Wikileaks divulgou eles deveriam ter sido divulgados mesmo houve uma reflexão uma houve uma reflexão a respeito disso que alguns a divulgação de algumas informações pode ter colocado em risco a vida de alguns soldados e não necessariamente estavam divulgando violações de direitos humanos então pelo menos a posição da artigo 19 é que o mau uso seja regulado por um código de ética feito pelas entidades de imprensa e entidades representativas da mídia eletrônica queria também dialogar com todas as intervenções todas as perguntas que eu achei muito pertinentes queria antes de tudo fazer uma provocação quem aqui já ficou muito irritado quando chegou em algum órgão público e pediram cópia do RG cópia do CPF se eu te deu negativa de sei lá o que se eu te deu negativa do outro do outro no mundo ideal se o governo faz questão de saber tanta informação sobre sua vida em todas as esferas o mínimo que ele deveria fazer é quando você precisa ele conversar para buscar essa informação ele mesmo ao invés de obrigar você a buscar e provar cada vez isso de novo então tem um capítulo aí dados pelo Estado que é o capítulo da relação Estado-Cidadão que o Estado ter alguma espécie de dados de cruzamento de dados sobre o cidadão é necessário para aumentar a eficiência seja o dado sobre uma pessoa ou sobre um conjunto de pessoas saber quantas pessoas tiveram febre amarela no tatuapé é fundamental você programar a quantidade de leitos no hospital a esse respeito então a informação seja a informação que entre no nível pessoal seja a informação do nível geral e abstrato ela é importante para gestão pública isso é uma coisa que assim é que é é legal a gente resgatar como pressuposto mas eu acho que são três pontos que o equilíbrio desses três pontos é o desafio da regulação é o desafio do ativismo é o desafio do governo que é o seguinte é o equilíbrio entre a eficiência do estado a transparência para a sociedade e a proteção do direito do cidadão a sua intimidade e a sua privacidade em cada um dos casos você pode acabar encontrando uma solução diferente no caso do 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 registro do tribunal do trabalho você tem uma solução no caso do jornal que noticia um crime praticado por um adolescente você tem outra para cada caso possível você vai acabar tendo um conjunto um resultado final que deriva dessas três vertentes do direito de transparência e acesso à informação do direito à privacidade e de uma necessidade de uma prestação eficiente do estado até por isso e para evitar abusos e para encontrar um melhor equilíbrio um regras claras são fundamentais e dois é um meta debate mas a participação social e a transparência na definição dessas regras também é fundamental isso para definir responsabilidade isso para definir anonimização de dados que é o mecanismo de você não precisar deixar de coletar informação mas estabelece que determinado tipo de informação ela tem que ser anonimizada ou seja ela passa a ser uma informação trabalhada no plano mais alto então o risco de você vazar uma informação sem dados sensíveis é menor então mecanismos para isso e regulação para isso é fundamental e é fundamental que ela seja transparente e que ela conte com a participação social para ela ser efetiva democrática eu pedi para voltar para as perguntas anteriores e acabei não fazendo meu comentário da última então é só queria fazer porque eu achei muito pertinente essa questão e acho que ela fala de fato de um tema que a gente não tratou muito aqui na conversa então falando das restrições que a lei de acesso prevê e de não divulgação de informações eu não vou discordar mas eu vou acho que relativizar um pouco a sua opinião em relações eu acho que assim a gente tem que entender que as coisas que estão escritas dentro de uma lei elas tem uma série de efeitos pragmáticos e elas também tem teor político então dizer que uma informação não vai ser liberada primeiro significa que ela não será liberada mas também tem uma coisa por trás disso aí então por exemplo a ideia da segurança nacional vamos refletir o que significa uma ideologia de segurança nacional um momento de segurança nacional significa o dia em que o estado determina que ele tem inimigos dentro do próprio estado publicar essa informação para os cidadãos do meu país desse estado pode ser um problema isso é muito radical e muito sério e tem que ser visto como uma coisa absurdamente radical e absurdamente séria é de fato um momento de exceção numa democracia a democracia o poder emana das pessoas o poder vem dos cidadãos para os representantes e não o contrário então não faz sentido você viver em estado de segurança nacional eternamente daí o fato que essa lei limita o sigilo eterno de documentos não tem como um documento ficar por baixo de uma ideia que isso é para a segurança nacional para sempre e não pode mesmo ser assim eu acho que a questão eu não acho que cabe fazer por exemplo uma reflexão de o que do equilíbrio deveria ter sido deliberado e o que não deve eu acho que a questão da publicação para quem está em democracia e tem as possibilidades técnicas que nós temos é sistêmica ela não é caso a caso a gente precisa viver num mundo em que a situação de governo como funciona o governo a fofoca que se faz dentro do governo está cada vez mais próximo do cidadão simplesmente porque a gente pode porque a lógica de representação e de obscuridade que a gente viveu até hoje foi construída num momento histórico em que não tinham as possibilidades técnicas que nós temos hoje tipo isso mudou então assim não vale a pena ficar parado eu acho que tem custo sim vai ter mau uso você não precisa nem chegar a mau uso você pode chegar por exemplo ao uso de mercado que já irrita muita gente isso aqui interessa o mercado esse tipo de possibilidade imagina já tem um monte de gente plugada no site da câmara vendendo lobby de projeto de lei a gente que não está fazendo ainda mas tem um monte de gente lá você pode ter certeza isso é interessante para o mercado isso vai ativar novos mercados e muita gente vai se irritar com isso eu acho que vale a pena eu acho que tem mais a ver com o sistema político que a gente se comprometeu a viver e que a gente pode exercitar hoje de acordo com essas novas plataformas com essas novas práticas com esse novo jeito de se comunicar mas eu sou uma radical então eu vou responder a sua provocação então não vale fazer uma reflexão sobre todos os documentos liberados pelo Eclipse porque assim e um documento que possa pôr em risco a vida de terceiros possa promover um genocídio de uma etnia sabe ah, eu tenho um documento público a minha função a minha função como Wikileaks é divulgar tudo não, calma você tem que ter um mínimo de regras próprias uma ética própria para poder para ver os riscos da divulgação de algumas informações eu concordo eu não quero fazer um debate um a um a gente pode conversar disso depois mas documentos não causam genocídios documentos não podem causar documentos não levantam pegam armas e matam pessoas existe uma informação em que uma informação dentro desses liberados em que houve um um levante de uma etnia contra outra etnia em uma determinada região mas em outra região aquela etnia a etnia que era minoritária era maioria tal então isso pode começar um discurso de ódio sabe isso é muito perigoso deve haver uma reflexão sim por favor faça a pergunta não pode concluir vou falar em cima disso aí também mas é isso tudo bem já concluí é em cima do que você falou primeiramente boa noite a todos meu nome é Carlos e tal eu sou empreendedor desenvolvedor web e é em cima dessa questão por exemplo que você falou da ética né pra publicação em mídia digital né site comparar com o jornalismo talvez mas por exemplo e a ética política que a população de uma maneira geral tem perdido cada vez mais a confiança sabe o crédito de qualquer político no nosso país é nenhum e isso tem sido uma decepção pra todos até antes mencionou sobre democracia representativa e que se os nossos representantes representassem a gente devidamente talvez a gente nem tava aqui discutindo isso agora eles iam se pegar lá discutindo isso defendendo nossos direitos então assim antes de jogar pra mídia essa ética não seria tipo de cobrar do governo primeiramente a ética porque me preocupa essa questão por exemplo do RIC entendeu desses bancos de dados aí como vai ser isso aí usado ele levantou ele falou quem não diz que não vai vazar e a sensação que dá quando a gente fala isso é que com certeza vai vazar entendeu com certeza vai ser usado indevidamente dá aquele frio na barriga aquele negócio assim você pensa poxa não vai ser uma coisa legal essa década agora a gente vai ter Olimpíada vai ter Copa do Mundo no Brasil se for provocado um atentado terrorista pra ser usado como desculpa pra restringir as liberdades civis assim como foi 11 de setembro lá nos Estados Unidos que até hoje não é unânime esse negócio de que foi Al-Qaeda foi o Bin Laden não sei o quão informado cada um aqui tá sobre isso sobre 11 de setembro isso lá é um tabu se você fala disso lá nos Estados Unidos você é antipatriota você tá defendendo os terroristas na verdade a história é bem diferente e já tem boato por exemplo na internet de que isso vai acontecer aqui no Brasil que o Brasil vai importar esse modelo dos Estados Unidos pra implantar aqui no Brasil um Estado policial então eu acho muito preocupante esse negócio eu acho que o governo que tinha que temer um pouco mais o povo deveria ser muito mais arrochado e cobrar deles primeiro ética primeiro moral porque claro que os políticos são reflexos da sociedade eles vieram da onde? do meio do povo mas é fato que é uma classe que tem sido exposta a corrupção todo momento então a pergunta é mais ou menos isso como que a gente vai resolver uma coisa dessa? e até hoje a gente consegue intervir realmente nas leis e proteger o povo porque se houver uma situação dessa de terrorismo vai fazer tanto barulho que vão calar nossa voz isso precisa a mídia precisa ser muito clara no que vai divulgar para que o barulho que o governo vai fazer para desinformar não cale a voz da verdade Carlos eu só pedi uma intervenção antes antes de eles responderem essa questão aí que você colocou do 11 de setembro realmente existe aquele documentário daquele grupo Zeitgeist e existe também aquele documentário do Michael Moore que ambos colocam em dúvida essa questão existe um do Alex Jones também muito bom chamado Lose Change esse eu não conhecia aborda muito melhor do que os dois que você mencionou antes então outra coisa é o seguinte pô aí é demais então batalha de voz amigo alô o Banco do Brasil não tá bom o Banco do Brasil beleza então é eu não sei agora tá difícil porque eu tô me desconcentrando mas você falou a questão do do 11 de setembro e outra questão do Rick também que é preocupante é que pode ver um cara inventar uma lei que associe o chip com uma chave de acesso à internet e daqui a pouco esse cara vai ter que enfiar o cartão no computador pra acessar a internet isso aí seria a coisa mais desesperadora o controle biométrico nesse sentido ligar direto ao banco de dados não isso aí é um perigo essa questão do terrorismo até nesses vazamentos do Wikileaks a gente vê que a embaixada americana fica querendo dar a entender de que aqui no Brasil tem terrorismo e que isso é tratado de uma forma diferente disfarçada pra não chamar atenção e coisa e tal eles partem no princípio de que terrorismo é uma coisa que tem em qualquer lugar eu não sei eu não acredito que tem aqui no Brasil esse boato do atentado terrorista que aconteceria agora na Copa também já foi ventilado na época do PAN né e sem dúvida esse atentado se acontecesse ele fomentaria a pressão do bloco do G8 em cima do país pra que adotem leis contra terrorismo que é também uma das características vazadas no Wikileaks eu estou mostrando aqui o lado positivo do Wikileaks em termos de informacional então quer dizer sem dúvida nenhuma são questões preocupantes são questões pertinentes e agora eu vou passar a palavra pro Daniela? tá bom é com vocês aí não só acho que o que aconteceu nos Estados Unidos foi justamente um decreto que reverteu a lei de acesso à informação então assim nessa parte pelo menos falando de lei de acesso à informação a gente está falando do que garante que isso não aconteça então houve na mesma a mesma ideia de segurança nacional eu preciso invadir os seus dados e saber tudo sobre a sua vida você não vai saber o que eu estou fazendo então o mesmo decreto instituiu uma política de segurança nacional nos Estados Unidos e suprimei por anos viveu-se uma cultura de política totalmente obscura por conta desse decreto e isso foi revertido na primeira a primeira definição do governo Obama foi transparência abertura retomar a lei de acesso à informação da forma que ela tem que ser com uma ligação íntima com as tecnologias da informação acho que fora esse adendo eu acho que a gente está falando de possibilidades que por um lado responsabilizam governos por dar informações melhores sobre o que eles estão fazendo com seus dados e segundo reduzem essa distância eu acho que essa coisa eles são ruins nós somos bons eles tem que ter ética nós não temos que ter ética ou temos que ter também mas eles precisam mais a gente é os grandes poderes e as grandes responsabilidades a gente está falando de possibilidade de fazer mais coisas em relação a informação de governo e de fato também se responsabilizar por elas o caso do Wikileaks volta mais uma vez então eu preciso fazer um adendo a última coisa que o Arthur falou a gente já viu isso acontecer na história o governo americano era bastante amigo do Saddam Hussein bastante mesmo essas informações não estão bem guardadinhas do governo antes de vir a público do Wikileaks elas vêm a público a gente tem medo mas elas não estavam bem guardadas elas são usadas por grupos políticos de interesse a gente sabe disso eu prefiro que elas venham a público e que elas estejam sob monitoramento da sociedade e é excelente a gente saber que essas tensões todas acontecem no mundo e poder coletivamente olhar por elas porque eu acho que os nossos representantes tem feito um péssimo trabalho de política externa na hora de cuidar por exemplo de grupos que estão ameaçados de genocídio essas informações vão ser objetos de troca política não tenha dúvida disso não é verdade que os governos estão guardando tudo bem bonitinho ali na diplomacia norte-americana não vamos deixar ninguém saber que esse pessoal fugiu para cá não é bem assim a gente sabe disso isso é usado para barganha depois para ver então eu prefiro em público eu prefiro agora o que a gente ganha de responsabilidade enquanto sociedade sabendo disso é enorme acho que ninguém parou para refletir sobre isso então a gente simplesmente não olhar agora para esses casos acho que a reflexão vale sim vale para a gente entender a nossa parte desse pato que começa agora Arthur, só um instantinho são quase dez e meia então eu acho que aproveita que você vai fazer a sua ponderação e já vai colocando as suas considerações finais e a gente vai fechando tá, acho que minha consideração final é nesse argumento homem-aranha mesmo assim, tipo a gente grandes poderes vem grandes responsabilidades a gente como é que a gente cobra a ética ética de político é controle social a gente tem que ficar em cima eu sou um pouco cético um pouco cético do controle individual eu acho que as pessoas tem que se unir tem que se organizar para poder ter uma estratégia legal unir bem organizada para poder influenciar e pressionar a ética mas tudo bem um indivíduo também pode chamar seu deputado chamar seu senador e falar eu votei você ou no seu partido ou você representa o meu estado eu acho que esse tipo de coisa deveria ser levado em conta então a questão é você a gente se engajar nos assuntos públicos porque aí você fica menos propício a manipulações de informação se o governo está manipulando algum tipo de informação outras informações a livre circulação de informações pode aliás com informações do próprio governo você pode contrariar o pronunciamento do governo isso é a maior arma da lei de acesso à informação você contraria pronunciamentos populistas ou erros corrigir erros você aumenta a eficiência do seu governo você bem a lei é muito boa gente eu super comprei isso só porque eu trabalho no artigo 19 então a minha consideração é preste atenção eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa lei existe uma campanha chamada a informação e o direito seu artigo 19.org barra info e direito seu lá a gente escreve vocês vão ver análise do projeto vão ver a tramitação do projeto os interesses que estão barrando a a tramitação desse projeto gente mantenham-se informados sobre isso vocês gostam da questão o tema que principalmente é dados abertos assinem o manifesto da livreacesso.org mantenham-se informados para vocês não comprarem qualquer informação que surgir eu me perdi é isso acho que a consideração é isso então manda ver faz a sua consideração twitter artigo 19 arroba artigo 19 eu sei que está tarde mas é é só uma questão aqui é em quantas décadas fala mais perto em quantas décadas a gente vai ver isso funcionando 10 20 30 100 você quer dizer a lei aprovada ou funcionando funcionando aprovar é uma coisa funcionar exatamente são duas o desafio hoje é aprovar é fazer os senadores se conscientizarem que esse projeto de lei tem que ser aprovado a Transparência Brasil fez um levantamento fez a Transparência Brasil a Abrage artigo 19 fizeram um questionamento para os candidatos ao senado do ano passado e 18 os 18 eleitos se comprometeram com a lei de acesso agora a gente tem que cair no pé cair no pé desses desses senadores para eles cumprirem a promessa de campanha outra coisa é a implementação da lei que vai ser outra luta mas acho que vamos uma luta de cada vez tempo sem não, não que isso gente vamos tentar esse ano todas as mudanças relacionadas a informação digital são meteoricamente rápidas acho que é a noção contrária sabe quanto tempo demorou para o NAPS detonar a indústria da música sabe só que quem está lá no senado está lá faz 30, 40 anos acho que aí vai estar fora do senado vai estar nos departamentos infelizmente informação de governos governo é muito mal estruturada trazer isso para o público é um problema por causa da falta de estruturação interna mas eu acho que a gente tem que puxar e puxar muito rápido em ritmo muito rápido essa agenda não tem o que fazer usando informação que é o melhor jeito senador o senador é movido por voto mostrando que tem interesse público nesse projeto esse projeto avança bom três grandes considerações finais a primeira a primeira Em todos os casos, a gente vai ter esses três grandes valores e princípios em tese conflitantes. O interesse na eficiência da máquina pública de um lado, a transparência para a sociedade de outro e a proteção dos direitos do indivíduo de outro, sempre na busca do equilíbrio. Número dois, a lei vai garantir que a gente comece a ter um passo grande nessa direção. Só que a briga e o debate não param na lei. Voltando ao meu primeiro fala, Direito 101, você começa com Constituição, grandes princípios gerais, estrutura do Estado, lei geral e a regulamentação vai acontecendo aos poucos. A lei de acesso à informação busca que sua própria regulamentação seja transparente e democrática. Então, acho que é papel não só do Estado, mas também da sociedade, cada um de vocês participarem desses processos de regulamentação para garantir esse equilíbrio e essa transparência. E quanto ao que você perguntou, quanto tempo para funcionar? Para funcionar tudo, eu não sei. Mas tem coisa que já está funcionando, tem coisa que pode funcionar melhor e tem coisa que a sociedade pode ajudar desde já a funcionar. Incentivando dados abertos, usando dados abertos já para mostrar que isso é eficiente, provocando aqui, provocando ali, influenciando o debate, organizando e estruturando debates sobre troca de dados, desenvolvendo software livre. Eu vi que ali no Banco do Brasil tem um debate sobre como buscar informações com software livre. Quer dizer, o mundo está acontecendo. As peças podem acontecer e os resultados serem alcançados em velocidades diferentes. Não tem que ficar sentado em casa esperando que daqui a 100 anos vai estar funcionando, porque, como desenvolvimento, tem vários componentes que já estão potencialmente desenvolvidos e princípios que já estão aplicáveis. Então, toca a bala. Sem fazer uma conclusão propriamente, mas uma constatação. Eu percebi, pelo debate, pelo teor do debate, por várias perguntas, que muitas questões foram levadas justamente no limiar do tratamento da informação pessoal entre o acesso à informação e também a proteção de dados. Uma questão levantada, até me pareceu um pouco tangencial, pelo colega que já não está aqui, Felipe, não estava entre nós. Sobre a viabilidade ou a preferibilidade de não coletar determinados dados, porque o tratamento de dados, enfim, em certas ocasiões, os dados pessoais, ao serem tratados, criam um risco que não haveria em não serem tratados. Existe um princípio de proteção de dados que é incluído na nossa perspectiva, chamado de minimização. Nós não tratamos com esse nome. Mas ele é implícito que afirma que os sistemas e produtos que tratem dados pessoais devem tratá-los no mínimo necessário para a consecução, para a realização da sua finalidade. E essa é uma lógica típica de proteção de dados. Não é a mesma lógica do acesso à informação pública. Informação pública tem que ser transparente, de forma clara, eficaz, aberta, em tudo aquilo que for relevante à obediência do interesse público. Já a informação privada obedece a outro paradigma, a outra lógica da minimização. E muitas informações, vejam bem, vão ser pessoais e vão ter caráter público, de certa forma, ao mesmo tempo. Está aí justamente o desafio de achar aquele ponto de equilíbrio entre ambas e reforçando tudo o que o Guilherme vem falando e falou agora. A participação de todo mundo nesses debates é fundamental para que a solução que venha a ser proposta, efetivamente, tenha representatividade, possa atender aos interesses de todos os envolvidos. Bom, uma coisa importante a gente observar isso é porque a gente já entrou no debate, o debate foi de uma qualidade impressionante. A interação, a participação, o interesse do público. E a gente não parou para observar que nós estamos dentro de um evento que é considerado um evento geek, um evento de tecnologia, um evento de relacionamento. Estamos aqui discutindo políticas porque nós temos, alguns já têm uma plena consciência e outros têm uma consciência, uma breve consciência do que essa questão tem a ver com a gente. da mesma forma que a internet permite que o indivíduo consiga propalar a informação com intensidade e qualidade, da mesma forma que a internet permite que os crimes que eram restritos a clusters isolados passam a ser visualizados, é a mesma internet que permite também que as pessoas tenham esse entendimento de que é importante ter essa questão da legislação da internet e é importante que isso seja um debate. É feito porque a gente está sentindo a internet longe, eu pelo menos como publicitário, as pessoas ficam horrorizadas quando falam que a internet não é mídia. E a internet não é, a internet é um ecossistema social. E nós estamos entendendo que a cada momento, nós, tem gente que pensa que a internet, eu gosto muito de usar esse exemplo do Ronen, inclusive, que há alguns caras que pensam que a internet tem gente flutuando no ciberespaço. As pessoas não têm que entender que a internet e o espaço físico estão ocupando como se fosse o mesmo espaço. Hoje, a gente não tem uma visão muito clara de onde termina, onde começa a internet, porque nós estamos praticamente conectados o tempo todo. E isso era a visão de futuro há 10 anos atrás. E hoje a gente anda com celular 3G, anda conectado, dispositivos conectados. Então, é importante, sim, que a gente discuta esse espaço novo, porque esse sentimento que eu vejo de vocês e da gente é um sentimento seguinte, é um sentimento desbravador, é um sentimento daquele cara que está explorando um novo espaço. Então, a gente já sacou que essa fusão está acontecendo e a gente está brigando para que um novo mundo que a gente vai construir seja feito de acordo com o nosso interesse. Eu gostaria de agradecer a vocês, principalmente a vocês, a organização da Campus Party, por nos permitir essa oportunidade e a todos os membros aqui da mesa que eu muito admiro e tenho um grande respeito. Outra coisa, quem quiser colar o adesivo da informação direito seu no seu computador ou quiser levar para casa, está aqui à disposição. E a última coisa, o microfone que está no público, por favor, ou entreguem aqui... Não levem, por favor. Obrigado.